Outra causa da Segunda Guerra Mundial foi o fascismo, claro, fascismo ligado ao Benito Mussolini. Eu não vou comentar muito, já tem muita aula gravada lá. O Mussolini assumiu o poder na marcha sobre Roma em outubro de 1922. Namarra, uma vergonha, aquele rei Vitória Emanuele. Nossa, que vergonha que é que é italiano. E a Vitória Emanuele III, tem várias versões, uns dizem que não tinha outras saídas, uns dizem que sim, ninguém sabe direito. Mas ele acabou cedendo e nomeou o Mussolini como primeiro-ministro. Então o Mussolini, na realidade, ele foi um ditador tendo um rei, uma coisa completamente patética. A monarquia italiana só vai cair em 1946, um plebiscito. Quer dizer, é uma coisa completamente patética. Um ditador que mandava tudo e um rei fraco, ridículo. Uma vergonha dos italianos. E aí o Mussolini influenciou muita gente na Europa, Salazar, Franco e o Hitler. O Hitler gostava muito do Mussolini. E não é só isso. O Mussolini, apesar da aparência, ele era muito inteligente, muito esperto, tinha estudado muito. Ele era um socialista fanático, dos mais radicais que tinha. Mas aí ele percebeu, junto com outros, não fui nunca perceber, que o marxismo internacionalista não daria certo. Ou seja, o socialismo internacionalista, como o Marx havia comentado, não daria certo. Teria que ter um nacionalsocialismo. E aí teve um racha no movimento socialista internacional. Um lado ficou marxista clássico, não, tem que manter a internacional. E o outro lado falou, não, temos que adaptar e criar, então, o nacionalsocialismo. Então aí nasceu o nacionalsocialismo, na qual Mussolini foi o principal expoente. Então ele nunca deixou de ser socialista. Um dado interessante é que uma das pessoas que influenciou o Mussolini, não é esquecido, mas ele criou, foi muito importante na época, ele criou a ideia do, criou não, mas ele fomentou a ideia do mito, que é o Sorrela. Então ele dizia, o Sorrela dizia que todo movimento tem que criar um mito. Criar qualquer personagem, inventar coisas para ela, inventar coisas que sejam mentirosas. Mas a sociedade precisa de um mito, qualquer um, seja verdadeiro ou mentiroso. Sorrela dizia que é francês. Francês, Jorge Sorrela. Fundamental, o Mussolini tirou a ideia dele da violência, né. Sorrela dizia que só conquista o poder para valer com violência. E ele desenvolveu a teoria do mito. Então o partido ou a pessoa tem que ser mitificado. E o Mussolini incorporou isso, o Hitler incorporou isso. Outros incorporaram isso. PT. PT, claro, é perfeito. São ideias do Sorrela. Então o Sorrela desenvolveu uma ideia perfeita, que é a ideia do mito. Que dizia ele que todos os povos da humanidade sempre tiveram mito. Então o comunismo tem que criar mito. Então quem quiser ser socialista e tiver sucesso, tem que ter um mito em volta dele. A ideia é perfeita. Do mal, mas perfeito. E o Mussolini também ficou ligado ao Giovanni Gentili, que era um regueliano fanático. Foi obcecado pelo Estado, que foi fazer reforma educacional na Itália com base no reggae. Também é da tempo do Mussolini, que foi criada a Carta de Lavoro, que influenciou várias leis trabalhistas no mundo inteiro, inclusive na brasileira. A nossa CLT tem alma fascista. Lá do Mussolini. Bom, não vou comentar muito mais sobre o fascismo, mas foi uma das grandes causas da Segunda Guerra, foi o Mussolini.